Música 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 O Dalaj foi de buraco, tá ligado? Aí Qual foi? Qual é? Pá O Dalaj, que isso aqui foi Isso aqui foi o motivo dele não ter colocado o cinto Mano Só botar aqui na Mertinha Botar aqui na Ok, achei que era minha amiga, foi mal Botar aqui na loja 6, mano Quando puder estou aqui esperando vocês, mano Fala Feduca Nada Segura a minha calcinha pra mim. Cadê? Tira. Vem. Segura a minha banana pra mim. Tentei. Ih, se queremos. Por que tu fez isso? Engasguei. Coisa de novo aí pra mim. Pô, tu achou a minha banana agora, né? Não. Eu vou fazer isso, tá louco? Cara, já tomou o que eu falei pra tu tomar? A tua mãe fez o negócio? Caralho, esqueci de tomar o remédio com a mãe. Ai. Ai, sua filha da puta. Ai. Ai. Ai, sua filha da puta. Que que tu foi fazer ali, Paul Vitor? Tô com a colega. Oi. Ai, vou te dar um negócio aqui, viu? Tu quer pra tu uma roupa aqui pra tu vender por aí? Puxa, amor. Olha ali. Não me põe em coisa não lá, ó. Chegou, chegou. E aí? Tu tá dando as coisas que eu te dei pros outros? E aí, precisa. Porque eu quero comprar um agulho ali e não tô conseguindo. Que boa. Tô sozinho aqui? É sério isso? Sem carro, sem nada? Não. Tô com o carro, Léo. Eu te dei as roupas pra você segurar. E você tá querendo dar as minhas roupas pros outros? Não é essa, não. É roupa de mulher, porra. É roupa que eu comprei nessa porra aqui. Que os moleques me deu pra ele na reunião lá. Ela tá com a faca na mão. Você não mentiu? Ele queria me dar uma roupa, ela tirou a faca na mão. Ô, moço. Eu quero te dar a roupa pra te segurar aqui, Paul. Ele não me deu nada, moça. Não, não. Eu sei que ele não te deu nada, mas faz um favor pra mim. Aceita ali o que ele vai te dar, por favor. Só pra eu ver o que ele vai te dar. Aceita aí, colega. Toma. Tá vendo aí, tá vendo? É. É, é dele mesmo. Vai, aceita aí. Valeu, obrigado, é tão legal. E aí, meus amigos? Amigo, tô indo pro hospital, mano. Sabe o que tu faz agora, moço? Como essa roupa é deles, aí tu pode pegar e vender, viu? Que dá dinheiro, tá? Agora, se ele quiser outra, ele compra. Só pra ele deixar de ser engraçadinho, simpático do caralho. Cala a boca, porra, isso aqui era pra... Cala a boca você, porra! Filho da puta, isso aqui era pra coisar o bagulho aqui, pra me poder comprar o bagulho pra... Mentira, mentira! Calma, casal. Calma, casal. Calma, casal. Calma, casal. Mentiroso. Sai! Capeta. É, pode jogar fora, pode jogar fora. É porque eu tava cheio de espaço aqui, não tava bagulho de relote aqui, não tava conseguindo comprar o bagulho ali, ó, fedorenta ali, caralho, violeta. Ah, tá, sim. Foi, foi. Cala a boca, sem pinta e sem ovo. É, teu ovo. O pau tá dura, ó. Ó, vai tomar no cu, tá falando que querendo me deixar fraco dessa porra, vou acertar tua orelha. Tu falou o que na frente da garota? Falei nada. Falei nada, mano, para de palhaçada, vai aqui. Repete o que você vai falar na frente da garota se tu fome. Hein, cara, deixa eu falar, bora... Repete! Nada, porra, pilha da puta! Vai me facar aqui, tá com essa faca na mão, quer tirar minha vida, tu não me ama. Ô, pai, pai, vê se tu sente meu cheiro aí, deixa eu chupar teu... Eu preciso, eu preciso, irmão. É que tá maluco. Vem cá pra me falar um negócio contigo, agora eu tô falando... Sério, quero ver se tu é mulher agora, olha aqui pra mim. Ai, agora ele não responde, parceiro. Oi, filho, eu preciso de quê? Cara, eu vou dar-lhe um soco na tua, cara. Combo, tu tá de combo? Traz aí, traz pra mim, pai, olha, eu quero. Já, já, já. Ainda tá a língua aqui? Não. Tem certeza que tu vai ficar nessa? Se você é minha língua, vai ver o vídeo que eu te mandei. Opa. Que isso, amor? Covarde, desgraçada, miserável. Pode ser cínico, garoto. Eu tô vendo aqui, no zap zap. Ó, você quer ficar te ganhando vagabundo. Meu nariz tá estupidão, tá me entendendo? E tipo assim, vou falar pra tu. Eu quero beijar tua boca, sentir teu bafim. Dá tua... Dá, vem cá. Cara, não, peraí que eu preciso contar uma coisa, peraí. Vem cá, olha aqui. Que? Para de cacote. Ó. Olha pra mim. O que? Olha aqui, ó. Fala aí, fala aí o que você ficou fazendo. Guarda essa faca, me dá... Deixa eu sentir teu bafim. Não! Só um pouquinho. Só um pouquinho, guarda essa faca, cara. Por que você ficou com essas coisas? Deixa eu sentir teu bafim. Vem cá, vem cá. Esses cabelão. Olha. Olha pra mim. O que, amor? Deixa eu sentir teu bafim. Para, povo filho. Acá, eu tô indo te pegar aí, velho. Por que você ficou fazendo essas coisas? É porque eles cheiram gostosos na tua boca. Calma aí. Então são quantos combos? São um por roupa e um por cá. Deixa aqui eu. Tu não vai me beijar não? Vai ficar me deixando no vácuo? Oxe, mas não veio nada? Não chegou nada? Não, não dá pra beijar mais nada? Não dá pra beijar mais nada? Não sei. Chegou nada? E agora? Ah, bota pra beijar eu aí, amor. Calma, chegou? A ver se chegou. Chegou? Não. E eu acho que não dá mais se eu beijar não. Vê, chegou? Chegou? Não, viva. Isso, gasta mais energia. Tá ótimo. É mesmo, né? Tô mortinho. Não vai de manhã aqui nessa casa. É? Não, continua. Cara, cadê você, remano? A casa ainda é no hospital ainda. Posso puxar o bagulho? Calma, calma, calma. Cinco minutos. Mas pode puxar já que a gente tá descendo. Eu vou puxar aqui, papo reto. Vamos lá pra dentro. Opa, casal. Como é que vocês estão? Opa, meu mano. Ele tá péssimo. Não, peraí, PV. Meu Deus, mano. Tô falando pra tu que eu tô mal. Opa. Camisa branca, você quebrou um cara lá em Sandy? Quebrei não, pai. Tá maluco? É não. Era a nossa da Elements. Mano, não foi. Não foi. Mano, tipo assim, ele tava num golfe, o cara? Não, você quebrou. Não, você quebrou.